Um morador de rua morreu depois de ter 90% do corpo queimado próximo à ponte das bandeiras aqui em São Paulo. A polícia está investigando o caso agora para saber se o que aconteceu foi um acidente ou nós estamos diante de um ato criminoso. Vamos ver a reportagem. Quando os bombeiros chegaram, o morador de rua ainda estava respirando. Quem pediu ajuda foi um andarilho, que também dorme nesta praça da alça de acesso à ponte das bandeiras. O resgate foi rápido. O helicóptero da polícia militar pousou na pista. O homem foi levado ao hospital de Santana. Chegou lá com mais de 90% do corpo queimado e não resistiu. O boletim de ocorrência não traz o nome nem a idade da vítima, que não portava documentos pessoais. Segundo os policiais da delegacia que investiga o caso, o morador tem apelido de Neguinho e aparenta ter aproximadamente 35 anos. Ele estaria dormindo e acordou em chamas. Para tentar se salvar, correu para o meio da rua. De acordo com a polícia, o mais provável é que a morte seja consequência de um acidente. A investigação segue em aberto para outras hipóteses. Aqui o fogo é utilizado para aquecer a comida. E essa é uma prática muito comum dos andarilhos que ficam por aqui. Dá para a gente ver aqui no chão vários focos de outras fogueiras. E segundo dois moradores de rua que passaram a noite ali, ao lado da vítima, essa também pode ter sido a causa do acidente. Os moradores de rua também disseram à polícia que não conheciam a vítima e que estavam dormindo quando houve o acidente. Contaram ainda que na noite anterior chegaram ali embriagados, sob efeito de craque e dormiram. No local há muito material inflamável. O acidente deixou outros moradores de rua assustados. A gente fica com medo, né? Porque de repente o cara vem e mata você também.